Um mês e o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, viu? Três meses e o tormento, esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Cerca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos Com meu nome Desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro o choro A gente desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Você vai fazer planos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia é só tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade Se é tempestade todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Meu coração está em festa Eu penso em você E fico até sem jeito Imagino o teu rosto E passo a noite só pensando Sem dormir direto Me olho no espelho Eu sei que ainda está cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente Te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor Toda canção que eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar Te abraçar Te abraçar E te ver Enfim Sei que o seu pai parece meio bobo Quando fala com você Mas ele vai fazer Mas ele vai ser seu herói Vai fazer de tudo pra te proteger E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz E acalmar o teu choro Te ver dando seus primeiros passos Pra poder te fazer rir Da risada de bobeira E cantar até você dormir E quando o sono chegar Eu vou te olhar a noite inteira Feito só pra me fazer Sorrir Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor Toda canção que eu vou cantar Pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar Te abraçar Te abraçar E te ver Enfim E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar Já planejei Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor Toda canção que eu vou cantar Pra você Eu já contei Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar Te abraçar E te ver Te ver Enfim 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 Seu coração é assim Não sei por que Mas é assim Parece que Não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama mais tem amor Quanto mais serve E mais tem pra dar Tanto querer Tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor Que é sem fim Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mão Seu coração é assim Seu coração é assim Não sei por que Mas é assim Parece que Não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama mais tem amor Quanto mais serve E mais tem pra dar Tanto querer Tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim Deus te fez assim Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Porque desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer Quero crescer com você E a cada dia aprender E a cada dia aprender Que o seu coração é assim 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 Minha mãe Te amo, mãe Antes mesmo de ter um nome E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas sofrei do meu coraçãozinho Já gostei do meu coração E aí E aí E aí